Item 31, processo, frator de 1500, 37, 56, 2013 e 29. Recursos administrativos interpostos pela Ventos da Lagoa Energia SA em face das multas consignadas nos chamados ativos 19.924 de 2013 e 19.925 de 2013 pela Parque Seólico Palmares SA em face das multas consignadas nos chamados ativos 19.939 de 2013 e 19.938 de 2013, todos da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Diretor relator, doutor André Peptoni. A Ventos da Lagoa Energia, por intermédio das portarias 702 e 854 de 2010, ambas portarias editadas pelo Ministério de Minas e Energia, foi respectivamente autorizada a implantar e a explorar, em regime de produção independente, a Central Eólica Sangradouro 3 e a Central Eólica Sangradouro 2. Por sua vez, a Parque Seólico Palmares, pela Portaria 73 e 74, ambas de 2010 e a Portaria 164 de 2011, todos do Ministério de Minas e Energia, foi respectivamente autorizada a implantar e a explorar a Central Geradora Eólica Fazenda do Rosário 3, Fazenda do Rosário e Fazenda do Rosário 2. Tais usinas comercializaram energia no segundo e no terceiro leilão de energia de reserva e, portanto, foram firmados contratos de energia de reserva número 58 de 2009, relativa a Sangradouro 3, 96 de 2009, relativa a Sangradouro 2, 90 de 2009, relativa a Fazenda do Rosário, 91 de 2009, Fazenda do Rosário 3, todos assinados em 5 de novembro de 2010. E o de número 109, barra 10, da Eólica Fazenda do Rosário 2, assinado em 26 de maio de 2011. Em 7 de maio de 2013, a CCA emitiu, em face das interessadas, os chamados ativos listados, informando quanto ao inadimplemento contratual na realização de medições anemométricas e climatológicas e a combinação de multa de 1% do valor da receita fixa, conforme previsto na subcláusula 5.7.4 do CER. Inconformadas, interessadas submeteram em 11 de junho de 2013 petição anel na qual requerer o afastamento ou alternativamente a substancial redução da penalidade. Em 1 de julho de 2013, fui designado por sorteio como relator do processo. E pelo despacho 2050, ambos de 2 de julho de... 2050 e 2051, ambos de 2 de julho de 2013, o diretor-geral negou efeitos expensivos. Por meio da nota técnica 95, a SEM analisou os argumentos da requerente e recomendou que fosse dado parcial provimento. A área técnica, então, emitiu o despacho 2.151, de 10 de julho de 2013, mediante o qual deu parcial provimento ao recurso. A SEM, todavia, mediante a nota técnica 122, de 2013, verificou que a decisão quanto aos recursos interpostos em face dos atos da CCE não se encontravam dentro de suas competências institucionais, delegadas pela portaria 914, de 2008. Dessa maneira, a SEM emitiu o despacho 3.108 e anulou o despacho por ela emitido de número 2.151. Em estado a se manifestar, a Procuradoria-Geral da ANEL o fez por meio do parecer 574, de 21 de novembro de 2013. E por meio do memorando 273, de dezembro de 2013, para atender ao dever de aplicação da resolução normativa 545, mas igualmente atenta à instrumentalidade e à celeridade processual, essa relatoria solicitou à Secretaria-Geral a notificação da CCE quanto ao inteiro teor dos autos para que exerça o juízo de reconsideração, tendo em vista que foi um ato da CCE sobre recurso da ANEL. E pela carta 502, a CCE apresentou o juízo de reconsideração, no qual entendeu por bem não haver fundamento para a anulação ou revogação dos atos praticados ao relatório. A Procuradoria reitera o parecer 574, de 2013, que ao analisar exclusivamente o mérito da questão, opinou no sentido de que o período de inadimplência considerado pela CCE foi incorreto, porque levou em consideração não a data de início da medição anemométrica, mas a data de transmissão dos dados para apurar o lapso temporal da inadimplência. A Procuradoria ressaltou também a possibilidade de a diretoria reduzir a multa aplicada, na hipótese de considerar manifestamente excessiva, na forma no artigo 403 do Código Civil. Trata-se do exame do recurso interposto pela Ventos da Lagoa Energia e pela Parque Eólicos Palmares para afastamento das penalidades aplicadas pela CCE devido ao inadimplemento contratual na realização de medição anemométrica e climatológica. A Resolução Normativa nº 545, de 16 de abril de 2013, estabelece as condições e os procedimentos aplicáveis ao desligamento do agente da CCE e dá outras providências. Dentre as demais providências da norma, encontra-se a disciplina dos procedimentos administrativos aplicáveis à impugnação de atos da CCE, onde resta consignado, no parágrafo 4º do artigo 29, que o pedido de impugnação deve indicar o dispositivo normativo tido por violado, observar o rito aplicável ao processo de recurso do âmbito do anel consoante norma de regência, notadamente o prazo de 10 dias para sua interposição. Destaca-se que, com a publicação da Resolução 545 e sua entrada em vigor, eventual inconformismo contra atos da CCE devem ser manifestados mediante a interposição de pedido de impugnação perante a própria CCE, que, caso não reconsidere totalmente a decisão impugnada, deve-se, então, remeter os autos a anel para apreciação superior. Aqui é o mesmo rito que se segue com as agências conveniadas. Então, o colegiado toma a decisão, impeta-se recurso contra o autor da decisão, a próprio órgão, e caso no exercício de juízo de reconsideração se mantém, submete para anel. No caso, verifica-se que os chamados foram todos eles emitidos e recebidos pelas recorrentes em 7 de maio, quando, portanto, já encontrava-se em vigor a Resolução Normativa 545. Observa-se nos autos que as petições das recorrentes foram ambas protocolizadas diretamente na ANEL em 11 de junho de 2013, quando transcorrido 35 dias do recebimento dos chamados ativos. Deve-se, portanto, concluir pela intempestividade do recurso. Dessa maneira, não merece conhecimento os recursos, haja vista, serem intempestivos. Porém, estou no parágrafo 22, no caso dos autos, conforme observado pela SEM, aqui é só colocando a fundamentação anterior de que o fato do recurso ser intempestivo não necessariamente não precisa ser analisado. Quando se faz uma análise de legalidade, e é o que vamos fazer agora. Então, no caso dos autos, conforme observado pela SEM, na nota técnica 95-2013, pelo parecer 574 da Procuradoria, verifica que as decisões da CCE, por considerar o atraso de nove meses, tomando como parâmetro a data de transmissão dos dados anemométricos, efetivamente violaram cláusulas do CER, assinado pela interessada, o que caracteriza a ilegalidade, daí sim, pode-se adentrar a análise do recurso. Para o esclarecimento do tema, transcreve-se a cláusula contratual concernente à matéria em exame. Então, resta lá no item 5.7.1 do CER, que o início das medições de que trata essa cláusula, deverá ocorrer no máximo em 180 dias, contados a partir do início da vigência do contrato. E como destacado tanto pela SEM quanto pela Procuradoria, a leitura da cláusula contratual permite concluir que a penalidade deve incidir em razão do descumprimento do prazo fixado na cláusula 5.7.1, a qual estabelece prazo de até 180 dias, contado da vigência do contrato, para o início das medições. E, nesse sentido, transcreve-se o entendimento da SEM. E, no mesmo sentido, também o entendimento da CCE, da Procuradoria do Anel, que assim conclui, com efeito à penalidade incidente em razão do descumprimento no prazo fixado na cláusula 5.7.1, a qual estabelece prazo de 180 dias, de término inicial da vigência do contrato, para o início da medição e não da transmissão dos dados para EPE. Então, 180 dias é do início da vigência do contrato, e não do início da transmissão dos dados para EPE. Dessa maneira, por considerar que o CERC 58, os CERCs que estão aqui em apreço de 96, foram assinados pela Vale do Ventos da Lagoa, e entraram em vigor em 5 de novembro, a obrigação de iniciar a medição anenométrica seria 180 dias depois, que alcançaria 4 de maio de 2011. E, do mesmo modo, por considerar que o CERC 90 e 91 foram assinados com a par que Eólico do Palmares entraram em vigor em 5 de novembro, bem como o CERC 109 foi assinado e entrou em vigor em 26 de maio de 2011, a obrigação de iniciar a medição anenométrica exigível a partir de 4 de maio de 2011, para o primeiro conjunto, e 22 de novembro de 2011, para o segundo conjunto. Consequentemente, diante da informação não questionada pela EPE e nem pela CCE, de que o início da medição anenométrica relativa ao CERC citado se deu em 1º de dezembro, foi caracterizado o atraso de 211 dias em relação ao prazo limite. Igualmente, por considerar que as medições anenométricas relativas ao CERC 109 iniciarem em 8 de março, deve-se considerar atraso de 107 dias. Então, aqui é só um ajuste na data de contagem do atraso. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-0037-56-2013-2029, voto por não conhecer a já vista sua intempestividade do recurso administrativo interposto pela Ventos da Lagoa Energia e pela Parque Eólico dos Palmares, e voto ainda por de ofício determinar a CCE que recalcule a penalidade aplicada pelos chamados listados de maneira a restringi-las ao atraso no início da medição anenométrica de 211 dias para os contratos de energia de reserva, 58, 96, 90 e 91, bem como para o atraso de 107 dias para o CERC 109-2010, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator, proclama que a diretoria decidiu não conhecer a já vista sua intempestividade dos recursos administrativos interpostos pela Ventos da Lagoa Energia S.A. e pela Parque Eólico Palmares S.A., em face das chamadas ativas 19-924, 1925, 19-908, 938 e 939, emitidas pela CCE. Em determinado de ofício, a CCE que recalcule as penalidades aplicadas pelos chamados ativos mencionados de maneira a restringi-las ao atraso no início das medições anenométricas de 211 dias para centrais para o contrato da energia de reserva CERC 58, 96, 90 e 91, bem como ao atraso de 107 dias para o CERC 109-2010. Próximo dia.